Eu ando por conta Um dia dou um passo, no outro passeio No outro semeio pra vida brotar Meu ontem foi ida, meu hoje é o começo Amanhã recomeço de novo a sonhar Eu colho o que planto e tenho colhido Braseiros amigos de prosa e violão Se alguma amizade me pede pousada Eu tenho morado em meu coração Eu colho o que planto e tenho colhido Braseiros amigos de prosa e violão Se alguma amizade me pede pousada Eu tenho morado em meu coração É assim desse jeito que levo essa vida Entre voltas e idas semeando ilusões E acendendo velas o santo padrinho E uns tragos de vinho em meio às canções Eu colho o que planto e tenho colhido Braseiros amigos de prosa e violão Se alguma amizade me pede pousada Eu tenho morado em meu coração Eu colho o que planto e tenho colhido Braseiros amigos de prosa e violão Se alguma amizade me pede pousada Eu tenho morado em meu coração Eu tenho morado em meu coração Braseiros amigos de prosa e violão 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 Obrigado.